5 no ar Estamos chegando É o Hi-Fi Está começando Os cantos com as mãos Estão te brincando 5 é Hi-Fi Seus 5 amigos Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi-Hi Comigo 1, 2, 3, 4, Hi-Fi 1, 2, 3, 4, Hi-Fi 1, 2, 3, 4, Hi-Fi Ahhhh 5 é Hi-Fi Isso é tão divertido 3, 4, 5, Hi-Fi 2, 4, High Car 3, 2, 3, 4, Hot Trap Norte, sul, leste, oeste Pelo mundo eu vou Um vulcão posso escalar E chegar perto do sol Descobrirei tesouros Eu também quero ajudar Vem com a gente ser feliz Como é bom poder sorrir Pra ser feliz É só sonhar E no seu sonho acreditar Norte, sul, leste, oeste Vai ser uma aventura Norte, sul, leste, oeste Que grande aventura Norte, sul, leste, oeste Pelo mundo eu vou Oh, 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 oh Vou sair como um cowboy E aí, vaqueiro? E depois dançar Vou subir em um balão Oh, 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 oh Então eu vou voar Uau! Vem com a gente ser feliz Como é bom poder sorrir Como é bom poder sorrir Pra ser feliz É só sonhar E no seu sonho acreditar Norte, sul, leste, oeste Vai ser uma aventura Norte, sul, leste, oeste Que grande aventura Norte, sul, leste, oeste Pelo mundo eu vou Oh, 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 oh Norte, sul, leste, oeste Vai ser uma aventura Norte, sul, leste, oeste Que grande aventura Norte, sul, leste, oeste Pelo mundo eu vou Oh, 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 oh Oi, eu sou o Kurt Oi, eu sou a Kim Oi, eu sou a Jeff Oi, eu sou o Sean Oi, eu sou a Carla E todos juntos somos Hi-Fi Um Dois Um, dois, três, quatro, cinco Ei, pessoal Olha só isso Um círculo Acabei de fazer esse túnel subterrâneo Agora é só descobrir pra onde ele vai Preciso descobrir pra onde o túnel vai Está bem apertado Mas com jeito a gente sai É só mais um pouquinho E então descubro onde sai Gostei da brincadeira Pelo que o túnel é meio apertado Oh, veja O túnel acabou nessa toca aqui Olha, tem umas raízes de árvore aparecendo Aqui também é meio úmido Cenouras? Hmm, acho que alguém deve morar aqui Ah, o Curtis Será que ele se importa de comer uma cenoura? Oh, acho que o dono da toque das cenouras está chegando Preciso descobrir pra onde o túnel vai Está bem apertado Mas com jeito a gente sai É só mais um pouquinho E então descubro onde sai Oh, com licença, será que eu estou na toca certa? É que eu vi esse túnel e decidi fazer uma visita Oh, mas que gentileza Não recebemos muitos visitantes É muito apertado Mas bem aconchegante Hmm, mas acho que temos um probleminha Aqui é uma toca de coelho É aqui que nós vivemos Só que você não parece ser um coelho, não é? Suas orelhas são muito pequenas É, são mesmo Eu tive uma ideia Coloque as mãos pra trás e pegue as minhas orelhas Colocar a mão pra trás pra pegar nas suas orelhas? Oh, pfff É que eu sempre trago um par de reservas se as minhas não estiverem muito boas Vamos lá, experimenta É, tudo bem Não É Ficarão bem Agora sinta-se em casa Se espalhe Ah, claro Me espalhar Eu acho melhor não Ei, você quer uma cenourinha? Ah, claro Adoraria Toma, pega duas Oh É minha casa Tudo bem aí? Que legal aqui Entra aqui Minha casa é bonita Eu sou um coelho, você escuta alguma coisa? Nada, só eu e minhas orelhonas Tudo bem, hora de pular Pulo com uma perna só Mas vou imitar O coelhinho a pular Como é bom brincar Hum, que outros animais pulam? Vamos ver Os pássaros pulam Pássaros também pulam Mas vou imitar O coelhinho a pular Como é bom brincar Eu sei um outro bicho que pula O canguru Cangurus também pulam Mas vou imitar O coelhinho a pular Como é bom brincar Como é bom brincar O coelhinho a pular Como é bom brincar Chega de pular por hoje, coelhinho Eita, olha o que eu tenho aqui O que é isso, Jane? É uma pedra com umas figuras estranhas Eu a encontrei na praia, enterrada na areia Uau! E veja só, acho que essas figuras devem ser hieróglifos Hiero... o que? Hieróglifos Hieróglifos Gostei da palavra Os hieróglifos eram umas figuras que os egípcios usavam antigamente para escrever Então, Jane, quer dizer que essa pedra veio de lá do antigo Egito? Bom, provavelmente não, Tata, mas faz de conta que veio O que será que essas figuras significam? Pra mim parece umas pessoas dançando Ah, pessoas dançando, isso Ai, essa parece ser a figura do sol É verdade Ai, essa daqui... Ai, ela parece uma flor Linhas tortas Água! Eu acho que parece água Ai, acho que você tem razão, Tata Ai, essa daqui é um pássaro Com asas grandes e bonitas O que será essa figura aqui? Pra mim parece ser um rei Ah, no antigo Egito os reis eram chamados de faraós É, faraós Então tem gente dançando no sol Flores brotando Água correndo Pássaros grandes e bonitos Voando em direção ao faraó Ah, isso pode virar uma música Todos dançam a luz do sol Flores brotam, a água corre Pássaros voam em direção Ao faraó que é o rei Nossa, gostei da música Olha, você tá parecendo uma rainha egípcia Obrigada, Tata Vamos cantar outra vez? Vamos! Todos dançam a luz do sol Flores brotam, a água corre Pássaros voam em direção Ao faraó que é o rei Eu vou voltar até a praia Ver se tem mais coisa enterrada na areia Boa ideia, Jane Tenha um bom dia, Tata Obrigada, tchau Círculo, triângulo, retângulo, círculo, círculo, retângulo, quadrado Todos dançam a luz do sol Flores brotam, a água corre Pássaros voam em direção Ao faraó que é o rei É muito bom ser princesa egípcia Você quer dançar como um egípcio também? Todos dançam a luz do sol Flores brotam, a água corre Pássaros voam em direção Ao faraó que é o rei Tchau, eu vou ver o faraó Cinco no ar Estamos chegando É o hi-fi Está começando Os dedos das mãos Estão te brincando Cinco é hi-fi Seus cinco amigos Hi-fi 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 Comigo Um, dois, três, quatro Hi-fi Um, dois, três, quatro Hi-fi Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Hi-fi Cinco é hi-fi Isso é tão divertido Hi-fi Hum, chope, chope Ha-ha-ha Uma aventura está me esperando em algum lugar Tenho certeza Minha aventura se esconde Esconde, esconde E o que eu quero e espero É a aventura Acho que ela não quer ser encontrada Uh, 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 ups Olha! Acho que a aventura nos encontrou Escute só isso Quando o cavares bem fundo Um túnel antigo encontrarás Então, usando os três triângulos Um diamante verás Um túnel? Cavar? Vamos pra debaixo da terra Então vamos precisar de umas coisas Um capacete com lanterna Comida E... Uma pá pra cavar Vamos lá, pessoal Vamos cavar Minha aventura Minha aventura se esconde Esconde, esconde Esconde E o que eu quero e espero É a aventura Uh, agora vamos ver Aqui diz que se cavar bem fundo Quando vou encontrar um túnel antigo Então eu preciso encontrar um túnel E a entrada do túnel tem que parecer um círculo Olha! Um bambolê? Não é uma coisa comum de se encontrar em uma aventura Oh, a não ser que... Ei! Isso é um círculo com um buraco no meio Será que a entrada do túnel é aqui? Hora de acender a lanterna Vamos passar por esta entrada Bom, já estamos num túnel subterrâneo E agora? Hum, aqui está dizendo que vou ver um diamante se usar os três triângulos Hum... Número três Um... Dois... Três... Alguém aí está vendo algum diamante? Diamantes são assim Eu não estou vendo nenhum Se você usar os três triângulos... Oh... Triângulos! Hum... Olha! Três triângulos! Bom, o mapa diz que eu veria um diamante se usasse três triângulos Um... Dois... Três... Hum... Já sei! É só colocar esses três triângulos juntos para formar um diamante Um... Dois... Três... Pronto! O diamante! Legal! Lindo tesouro! Gostei da aventura! Será que tem mais algum tesouro para encontrar? Minha aventura se esconde Esconde! Esconde! E o que eu quero e espero É a aventura Hum... Opa! Olha aqui! Vou pegar! High five! Wee! 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 Eu encontrei um diamante Eu fiz o diamante com os meus dedos É um diamante E eu acho que eu também consigo fazer um retângulo Olha aqui E agora... Um círculo! Eu consigo fazer um círculo com os meus braços Um diamante com os meus dedos Um retângulo também Um diamante com os meus dedos Com os meus braços faço um círculo Um coração Amo você Círculo! Um coração Amo você Círculo! Um diamante com os meus dedos Um diamante com os meus dedos Um retângulo também Com os meus braços faço um círculo Um coração Amo você Um diamante com os meus dedos Um retângulo também O polo! Ah, triângulo! High five! Terranildo era um menino que adorava sujeira Ah, isso mesmo! Adoro sujeira! Terranildo adorava brincar na terra, cavar na terra, fazer bolos de lama enfeitados de terra e quando dormia ele sonhava, adivinha com o que? Terra! Um dia, Terranildo decidiu fazer uma coisa muito diferente Hoje, vou cavar um buraco tão fundo que vai chegar no Japão! E assim ele começou a cavar Vou cavar bem fundo, vou cavar, eu vou Sou o Terranildo, e cavar bem fundo eu vou De repente, de dentro do buraco apareceu uma minhoca enorme Ah, oi minhoca, o que você está fazendo hoje? A minhoca não estava fazendo nada importante Ela era uma minhoca meio preguiçosa Ei, isso não é justo, nós minhocas trabalhamos o tempo todo revolvendo o solo, afofando a terra, mas hoje é meu dia de folga E já que você está aqui, Terranildo, você bem que podia revolver a terra para mim Pode cavar que eu vou ficar olhando Com prazer Vou cavar bem fundo, vou cavar, eu vou Sou o Terranildo, e cavar bem fundo eu vou E ele foi cavando cada vez mais fundo, até que... Ei, olha, eu encontrei uma coisa Terranildo tinha encontrado uma coisa muito interessante no meio da terra Você não teve pressa nenhuma, não é? Eu estou esperando aqui faz um tempão e nada Eu acho que já faz uns, eu sei lá, uns 150 anos Quem é você? Você parece uma moeda velha com cara Eu sou uma antiga moeda espanhola Eu era muito valiosa quando era jovem Uau, será que eu posso te levar pra casa? Te coloco num bom lugar Ótima ideia Legal, espere um pouco, estou cavando até o Japão Pego você na volta E assim, Terranildo deixou a moeda espanhola de lado e continuou cavando alegremente Ainda faltava muito pra chegar no Japão Vou cavar bem fundo, vou cavar, eu vou Sou o Terranildo, e cavar bem fundo eu vou E ele foi cavando cada vez mais fundo, até que de repente Ei, o que é isso? Uau Oh, que osso grande Deve ser de dinossauro É, sou um osso enorme de Tiranossauro Rex Estou aqui enterrado há milhões e milhões de anos Uau, eu adoro dinossauros Ah, verdade? É, você deve ter muitas histórias pra contar Ah, sei algumas Os meus amigos adoram histórias de dinossauro Ei, quer ir pra minha casa e conhecer meus amigos? Claro Ah, mas você não tem cachorro, tem? Não Ah, tá legal, então vamos É isso aí, acho que vou deixar o Japão pra outro dia E assim, Terranildo pegou o rosto do dinossauro Voltou à superfície e pegou a moeda espanhola E quando eles chegaram na beira do buraco, a minhoca apareceu Legal, Terranildo, o que você trouxe aí? Os tesouros que encontrei quando estava cavando Parecem bem interessantes, é? Ah, e eu tenho umas histórias pra contar Você quer ouvir? Vou cavar bem fundo Vou cavar, eu vou Sou o Terranildo E cavar bem fundo eu vou Terranildo não foi para o Japão E ainda escutou muitas histórias interessantes sobre dinossauros Mas isso fica pra outra vez E aí, pessoal, hora de contar uma música Nossa, sul, leste, oeste, vai ser uma aventura Nossa, sul, leste, oeste, que grande aventura Nossa, sul, leste, oeste, pelo mundo eu vou Oh, 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 oh Um vulcão posso escalar Uh, ha, uh, ha E chegar perto do sol Uh, 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 uh Descobrirei tesouros Uh, uh, uh Eu também quero ajudar Yeah! Vem com a gente ser feliz Como é bom poder sorrir Pra ser feliz é só sonhar E no seu sonho acreditar Norte, Sul, Leste, Oeste Vai ser uma aventura Norte, Sul, Leste, Oeste Que grande aventura Norte, Sul, Leste, Oeste Pelo mundo eu vou Vou sair como um cowboy E aí, vaqueiro? E depois dançar Vou subir em um balão Então eu vou voar Vem com a gente ser feliz Como é bom poder sorrir Pra ser feliz é só sonhar E no seu sonho acreditar Norte, Sul, Leste, Oeste Vai ser uma aventura Norte, Sul, Leste, Oeste Que grande aventura Norte, Sul, Leste, Oeste Pelo mundo eu vou Norte, Sul, Leste, Oeste Vai ser uma aventura Norte, Sul, Leste, Oeste Que grande aventura Norte, Sul, Leste, Oeste Pelo mundo eu vou São cinco amigos Cinco no ar Está terminando Tchau